Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana fará, na verdade, 5 anos que eu comprei minha primeira moto Que eu entrei para o mundo do motociclismo Hoje é dia 5 de abril de 2020 A minha primeira moto, eu fui buscá-la na concessionária no dia 10 de abril de 2015 E o tempo passa muito rápido, né? Esses 5 anos aí passaram voando Não sei se o som aí vai ficar abafado, eu estou utilizando máscara, né? Nós estamos aí sobre o período da quarentena Passei na casa da minha mãe agora, deixei algumas coisas E falei, eu vou aproveitar Gravar esse vídeo aqui Contar um pouco para vocês aí como que eu Entrei no mundo do motociclismo Mostrar para vocês aí a concessionária Que eu comprei minha primeira moto Então vamos lá Tudo começou No final aí de 2014, né? Teve uma crise aí no Brasil Muito intensa E afetou muitas pessoas Principalmente os profissionais liberais como eu Pra quem não sabe, eu sou dentista Na época Eu trabalhava Em vários Em vários consultórios E aí eles começaram Com a crise, começaram a fechar Enfim, aí acabou Reduzindo um pouco A minha receita mensal, né? E com isso eu tive que Que cortar custos Na época eu tinha um Um Prisma Aquele modelo novo do Prisma É um dos melhores Carros que eu já tive Dos melhores custos-benefício aí Que eu tive de automóvel Eu tenho um Um review completo aí do Do Prisma Vou deixar o card aí, o link Tá aparecendo aí na parte de cima do vídeo Pra quem não assistiu Vale a pena Quem tem interesse aí em ter um Um Prisma, né? Então eu tinha uma Uma prestação alta Pra pagar do carro Aí eu falei Bom, eu preciso cortar custos Eu vou vender o carro E me livro Da prestação E ainda fico com Com o dinheiro No bolso Então Foi isso que eu fiz, né? Aí eu falei Bom, mas que carro que eu vou Que eu vou comprar? Aí eu fiquei naquela dúvida Sabe? Eu sempre quis ter Ter moto Mas, enfim Eu sempre tive um pouco de medo E a família não aprovava Aí foi meio assim Que no susto Como os meus carros Sempre foram muito bem cuidados As primeiras pessoas Que viram Que sempre que eu Viram meus carros Minha moto Assim, as primeiras pessoas Sempre compraram Tá? Eu nunca tive problema pra vender Então eu vendi o carro muito rápido Eu vendi o carro É... No mesmo dia que eu anunciei E... Ó, esse posto aqui Foi o posto que eu abasteci Minha moto pela primeira vez Eu comprei ela ali em cima Na... Na Geniale Que hoje não existe mais Vou passar ali pra mostrar Então foi isso Aí eu... Eu não sabia que carro comprar Eu sempre tive vontade De ter uma moto Só que a minha família Minha... Minha mãe Minha mulher Não... Não queriam que eu... Que eu tivesse moto De jeito nenhum Então foi tudo muito no susto Eu vendi o carro Peguei a grana Vim aqui na... Na Honda Geniale Que não existe mais Infelizmente E... Eu falei Bom, eu quero uma... Uma PCX Preta Ó, a Geniale era... Era aqui, ó Onde hoje é o catavento Aí Então... Deixa eu voltar aqui Então o que eu fiz? Eu vim aqui nessa... Na Honda Que era aqui Comprei a... A minha Honda PCX Paguei à vista E nem falei nada Pra ninguém Aí depois eu... Vim nesse posto aqui, ó Abastecer Né, depois... Como eu comprei à vista Coisa de dois dias Eu peguei a moto Eu só não... Não, eu não peguei antes Porque como eu não tinha habilitação Então eu tive que... Fazer o emplacamento Na... Na concessionária Senão eu teria pego no mesmo dia a moto Ah, enfim Eu peguei na hora que eu... Que eu vim ali Buscar a moto Eu nunca tinha andado de moto Na minha vida Mas eu sabia andar de bicicleta Então como eu sabia andar de bicicleta Eu peguei um scooter Que é só... Acelerar E frear Então... Foi tranquilo, né? Eu tava assim... Bastante nervoso É... As mãos... Suando Geladas, né? Até a vendedora Eu lembro o nome dela Mônica Ela ficou bastante tensa Na hora De me entregar a moto Ela falou Mas... Você sabe pilotar? Né? Eu falei Sei, sei Sei, sei sim Falei, sei andar de bicicleta Aí, enfim Eu sei que eu não sabia nem subir Na moto E... Lá na genialia Assim, tem um... Onde você pega a moto Onde eles te entregam É tipo Num lugar assim Mais alto Aí você tem que descer Uma rampa Eu tava com Bastante receio Disso daí De fazer isso Então eu fui Todo o caminho Da... Lá da... Da genialia Até a minha... Até a casa que eu morava Vou fazer um gato aqui Até a casa Onde eu morava, né? Até o prédio que eu morava Com... Com muita tensão Muito nervosismo, né? Com medo de ser... De ser parado Por algum... Um policial E eu não ter habilitação E assim foi, né? E... Aí quando... Na verdade Minha mãe e minha mulher Só souberam da moto Quando eu já tava com ela Quando eu cheguei em casa Com ela Aí elas ficaram Meio careta Tal com a situação Mas não tinha o que fazer, né? Eu tinha comprado Aí então Que eu fui Providenciar Pra tirar minha habilitação Porque até então Não tinha habilitação E... E demorou bastante Porque na época O Detran Tava muito enrolado E tal É... Enfim Eu já dirigia carro Desde 99 Então eu tive que Fazer uma série De atualizações Pra poder Acrescentar A categoria A na minha moto Então demorou bastante Eu comprei a moto No dia 10 de abril E a minha habilitação Só foi sair Em julho Praticamente Demorou bastante E aí foi Foi assim Muito... Muito duro Ficar todos esses meses Com a moto Parada Na garagem Sem poder utilizar Então o que eu fazia Praticamente todo dia Quando eu chegava Do trabalho Ou na hora do almoço Geralmente eu almoçava Em casa Eu pegava E dava uma voltinha Com a PCX Na garagem do prédio Todo dia Todo dia E eu doido Pra sair pra rua E não podia Né? Porque já não bastasse A responsabilidade minha De tirar a moto Da concessionária E ir até a minha casa Sem Sem habilitação Tudo bem Que é um trajeto curto Não é muito Muito longe Mesmo assim Não deixa de ser Uma Uma irresponsabilidade E aí Foi basicamente assim Que tudo começou Aí eu rodei Sete mil quilômetros Com a minha Com a minha PCX Mas eu queria a moto Com marcha Né? Porque o verdadeiro prazer Assim da pilotagem É estar na moto Com marcha No meu ponto de vista Eu gostava Da PCX Gostava de scooter Tudo Mas O gostoso É você trocar marcha Então Vendi a PCX Comprei a A Yamaha Factor Não gostei da Factor Uma moto muito dura Um banco horrível Aí eu lembro Que eu lavei a moto Num domingo Fiz a revisão Fiz a revisão De mil quilômetros Na segunda E na terça-feira Me levaram ela embora Aí eu E paralelo a isso 15 dias antes Eu tinha sido roubado Com ela A mão armada Mas aí depois Eu peguei a moto De volta E depois de 15 dias Furtaram Levaram Aí eu Eu fiquei Eu fiquei assim Com um pouco de medo Porque o assalto A mão armada Ele traumatiza bastante E depois com o furto Eu falei Não Eu vou desencarnar de moto Aí eu fiquei Aí eu comprei o Focus Para quem não assistiu O vídeo Eu tenho vídeo Também no canal Do Focus Para quem quiser Conhecer o carro Em detalhes Eu vou deixar o link Aí também Comprei o Focus Fiquei mais ou menos Uns 4 meses Rodando com o Focus E Só que eu tinha que sair De casa muito cedo Para poder Cumprir Minhas tarefas do dia Um percurso Que de moto Eu faço Em Em 20 15, 20 minutos Eu tinha que Fazer uma hora e meia De carro Além do gasto De combustível Eu estava gastando Na época Mais ou menos 600 reais por mês De gasolina Com o Focus Aí eu Falei Eu vou voltar Para as motos Aí eu comprei Uma Uma NMAX Fiquei Rodei com a NMAX Mais ou menos 15, 16 mil Quilômetros E Mas eu sempre Quis moto Com marcha E aí eu Peguei Vendi A NMAX E estou agora Com a Crosser A Crosser Eu já rodei Com ela 11 mil Quilômetros E até hoje Dessas 4 motos Que eu tive PCX Factor NMAX E Crosser A Crosser É sem dúvida A que eu mais gosto É a mais confortável De todas Uma moto Assim que me atende Super bem Mas aí pessoal É basicamente Isso daí Eu Foi assim então Que eu iniciei No mundo das motos E hoje em dia É muito difícil Sair desse mundo É um mundo Assim viciante E andar por exemplo Nessas situações Que nem agora Que não tem ninguém Na rua É muito mais gostoso Fazer as viagens Também É muito bom Tem que sempre Tomar muito cuidado Óbvio Não precisa nem falar isso E é isso aí Então Foi assim Que tudo começou E agora A gente não consegue Mais sair Eu tentei sair Com Com a aquisição Do Focus Mesmo assim Não rolou Eu ainda tenho Focus Pra quem pergunta As vezes o pessoal Perguntam Ah você tem o Focus ainda Sim eu tenho Mas ele fica Com a minha mãe É muito Muito raro Eu Utilizá-lo Até quando eu vou Dirigir o Focus Ou O carro da minha mulher Assim Nossa Eu dirijo super mal Porque de tão acostumado Que eu tô Com a moto Então é isso pessoal Vou encerrando por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Espero que vocês Tenham gostado Né Nunca digam nunca Ah eu nunca vou Andar de moto Eu nunca vou Ter uma moto Eu nunca vou Isso Eu nunca vou Aquilo Nunca diga nunca Porque a gente nunca Sabe o dia de amanhã Eu falava Que eu não ia ter moto Não Não Moto não E no fim Acaba caindo na testa Né E essa daqui É muito confortável Passando uma rua Assim totalmente Irregular Cheia de buracos E a gente nem sente A impressão que dá O conforto dessa moto Aqui é que tá andando Num carro Eu já até pensei Algumas vezes Em trocá-la E tal Mas na hora que eu penso Custa o benefício Dessa moto aqui Mas enfim Isso é assunto Para um outro vídeo Beleza? Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu